Benevisione V.F. Kubstelt É um toque apropriado para o momento da bênção do Santíssimo Sacramento. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Santíssimo Sacramento da Hóstia. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor. Portanto, ele expressa uma adoração profunda à presença de Cristo no Senhor.